Música Vem, você vai conhecer A cidade de Deus e Brasil Correndo atrás de mim Vão para o presente e o maior no ar O povo vai subir Ele deve ser esperança Que o dia falou pra mim Vem, você vai conhecer Vem, você vai conhecer Vem, você vai conhecer A cidade de Deus e Brasil Correndo atrás de mim Vão para o presente e o maior no ar O povo vai subir Ele deve ser esperança Vem, você vai conhecer 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.